Aô, ô, 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 ô Hoje a gente vai fazer a Noelle, cara Essa animação toda mesmo Vamos lá, galera Da Noelle aqui eu tenho essa Ninel Ninel Ela tá com um modelinho esquisito, hein, velho Uma carinha de bunda Ela tá, ué Tá com uma carinha daqueles animes de romance, velho Vamos lá, galera Pra não dar Evolve, né A gente vai tá precisando de Water Spirit Wings 8 Legendary Charge e 3 Míticos Mano, meus Myths que tá acabando, véi Ai, véi, do céu, mano Não sei nem que cagada que eu tô fazendo aqui, véi Fazendo um monte de personagens de Evolve Ai, Deus amado, cara Semana que vem eu acho que vai vir novo Godly E eu tô gastando todos meus Myths Shards Olha a cagada que eu tô fazendo aí, véi Tá bom, vamos lá Aí, beleza 8 barra 8 Tomara que o item dela não use muito o Shard, não, cara Que, nossa, pelo amor de Deus Se o update de Black Clover as coisas tá usando um Shard meio absurdo Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver aqui A gente vai precisar de Grimorio e 60 Myths e Rari Shards E o Adresense É, não parece tão difícil de fazer, não, galera Agora o Yuno Eu não vou fazer, não, véi Sinceramente Véi, é só pela base aqui no primeiro negócio Que a gente já consegue ver a diferença, né, véi A Noelia, até que ela já tem um dano legal aqui no primeiro upgrade Sem... Enfim, sem nada Ah, o Yuno, meu filho, no level máximo com uma Demi-God Ah, com o mesmo damage da Noelia, véi Rapaz, moço, não quero fazer esse cara, não, véi Já não gosto de Yuno Aí o cara vem todo feio da vida, véi Não, não, sai fora, véi Olha isso, até no Evolve ele vai ter 8 mil de damage De a Noelia, sem que tá Evolve, tem mais dano, cara Que... Que é isso, véi Bosta, é bosta, é bosta Olha a bosta, hein, moço Mano, se ele não usasse Shard Mítico Eu acho que eu fazia só pra ver quão ruim ele é, véi Porque... Pelo amor de Deus, cara O bicho é ruim demais, véi Eu não vi Showcase, galera Só tô falando que é ruim Porque eu acho que é muito ruim mesmo Não sei, eu não testei Mas eu acho que ele é horrível, cara Mas, enfim, galera A gente vai ter que fazer a Noelia A gente vai... A gente vai ter que correr atrás de pegar Water Spirit Wings A gente vai ter que pegar 125 essências de água E também vamos ter que formar alguns portais, né, véi Eu acho que eu preciso de quanto mesmo? Preciso de 125 livros e eu só tenho 84 Então vamos ter que fazer portal e também caverna, beleza? Então bora lá, né, véi Mas antes de tudo eu gostaria de apresentar pra vocês A Flop Robux Que é uma das mais confiáveis lojas pra você comprar Robux Eles têm até site, mano Primeiramente você vai estar clicando nesse ícone aqui em cima, no maisinho Logo depois você vai depositar o dinheiro que você tem pra você comprar Robux Lembrando também que você vai ter que criar uma conta dentro do site Aí depois que você fizer isso Você vai estar dando um Pix lá pra você depositar o seu dinheiro Você vai colocar o seu usuário do Roblox aqui E também a quantidade de Robux que você vai querer comprar E aqui nessa área você vai estar colocando o meu cupom Que você vai estar ganhando desconto nas suas compras E clicando aqui embaixo em avaliações Aqui você pode estar vendo as avaliações que foram dadas no site E você também pode dar a sua avaliação Após você fazer uma compra Flop Robux, link na descrição E finalmente temos a Noelle Silva Na nossa quantinha, né? E mano, vamos estar girando umas passivinhas, tá ligado? Só poucos giros Eu não gosto de girar fora de evento, né? Mas de repente vai que a gente dá um pouquinho de sorte Eu acho que depois da glitch que eu peguei no último personagem lá Eu acho que não... Acho que acabou minha sorte, velho Não tem mais sorte não Mas vai que de repente... Beleza Evoro vem na Ninel Nossa, tá bonitinha, né, velho? Tá meio quadrada essa armadura aqui, velho Não sei, tá meio estranho, mas beleza Uma equipalha aqui, ela deve ter Blessing, né, mano? Nossa, velho Essa armadura tá feia, hein, velho Os modelos aqui da Nameless são bonitos Mas esse aqui tá esquisito, hein, velho E essas asas aqui mexendo Rapaz, não gostei, não Ainda tem que ter um girinho, galera Vamos fechar 250 aqui Se vier uma Celestial com 31 giros Eu vou dar meu brioquinho pro primeiro que aparecer na minha frente Mas não vem, não Quer ver, ó? Não vai vir, não, pô Não vai vir, não Ah Ah Essa não conta, né? Essa não conta A alcinha não conta, não, velho Não Pelo amor de Deus, cara Dá pra melhor A S menos de Damage B mais de Range E é E não sei o que de SPA Tá bom, mano Não tá o status melhor possível, né? Mas não tá ruim, não Mas ela tá com um daninho legal, galera Então eu acho que ela vai ser bem meta, pra falar a verdade Eu só vou dar uma pada no level agora dela aqui Pra nós ter, bom A conclusão, né? Mas eu acho que ela vai ser um personagem bom pro elemento de água Mas é aquele trem, né, galera? Vamos esperar pra final de semana Pra tentar pegar uma Overlord, Avatar, Glitch e tudo mais Porque, mano, dia de semana não dá, não, velho Dia de semana não dá, não, velho Pelo amor de Deus Dia de semana é osso, cara Não tem como, não, velho E beleza, galera Estamos aqui com a nossa no Lizinha Que tá sem ganhar vejabilidade que eu esqueci Aí, beleza, cara Vamos tá atacando status aqui Que eu tinha até dado pra partir e esqueci, velho Mas vamos lá Ela, galera Vamos tá diminuindo o SPA, beleza? E o Damage Vamos tá diminuindo o SPA o máximo possível aqui Porque ela tem SPA meio alto demais Isso aí eu achei zoado Então vamos diminuir o SPA, galera Vamos aumentar o crítico Vamos aumentar o rei Nossa, mas isso aqui do lado seria bom, né? Elemental e Elemental Damage Tem gente falando que essa aqui não é boa, galera Mas ela é boa sim, mano Vou aumentar 50% de Damage 10% do Range E o Elemental e Elemental Penetration, cara Então, tipo, mais o daqui também Num geral em si Não seria a melhor árvore de habilidade Só que como a gente tem os Elemental E personagens como, por exemplo, a Noelle A gente só usa o Elemental mesmo, tá ligado? Ela não é tão boa assim Ela é boa, mas não é boa Eu digo isso porque tem melhores, né? Tipo, sei lá Por exemplo, o Scanner, né, velho O Scanner seria uma ótima pedida ali Pra fazer o Arvore de habilidade de Damage Não pra Elemental Saca? Então, no caso, a Noelle é mais pro Elemental do mapa dela, então Então, como agora a gente só tá usando mais Elemental Meio que tanto faz Aumentar o Elemental pode ser melhor do que o resto Mas, enfim, vamos lá, galera Ela não ficou tão boa, não Mas ela tá de Alcing também, né Então, né, vai ter que comparar Lembrando que a Alcing, ela aumenta 50% do Range, se eu não estiver enganado Também aumenta Ai, cara, eu não lembro muito bem Ao certinho, galera Mas ela não é muito bala assim também, não A Alcing, ela é Acho que é passivo de crítico e Range Não pra Damage Antigamente, eu acho que ela nem tinha Nem aumentava a Damage, né, velho E a Noelle, ela equipa 3 no mapa Já vou mostrar pra vocês aí Então, de certa forma, a Alcing aqui Ela tá aumentando 75% do Damage Desse personagem com os 3 equipados no mapa O que, mano, é uma Shinigami, velho Mano, é uma Shinigami, velho Se eu tivesse uma Shinigami nela aqui agora Ela estaria aumentando 200... 225%? Exatamente, é, eu acho que é isso Então, tipo, a Alcing, ela é muito paia, velho A Alcing é, mano, é a pior passiva que tem, velho Não tem nem comparação o negócio desse, velho Você só pega um trem desse se você não tiver giro mesmo, velho Se você tiver mais giro, pelo amor de Deus, cara Não pega esse treco não, velho Meu Deus do céu, é muito ruim, mano Ela até quer aumentar crítico Mas isso eu acho que não vale a pena Por exemplo, pra valer mais a pena do que uma Overlord Ou coisa do tipo Mas vamos lá Vamos tá vendo as skillzinhas dela aqui A primeira skill é essa aqui de aguinha Beleza Ela já começa aqui com 135 mil de Damage Aí vamos tá pegando a calculadora, né, galera De lei Vamos tá calculando o valor que ela teria com a Overlord Não com Glitch, não com Avatar Com Overlord 135 mil Mais... 400... Mano, Overlord é 425 Ou é 415? Eu achei 425, né? Então, beleza Inicialmente, com a Overlord Ela teria 540 mil de Damage Aí vamos evoluir aqui pra próxima skill dela Draconic Trust Ok, ela vai liberar uma skill de Morteiro Gigantão, né Inclusive, ó Nossa Nossa, mano Mas isso aqui tá... Oxi, velho Como é que tá errado essa skill aqui, velho? Pierced Ah, ela não tá aérea Desfarce Nossa, mano Tá meio estranho essa skill, né, velho? Tipo, é um Morteiro Mas a skill parece mais de uma Wecone, velho Nossa, mano Esquisito, hein, velho Vamos pra próxima skill Draconic Tsunami Draconic Tsunami Mano, eu tô falando pra vocês, cara As skills do Anime Last são muito preguiçosas, velho Olha isso Tava pra sair um dragãozão aqui de água, assim Tá ligado? Mas tá bom, né? Ninguém usa skill mesmo Tanto faz Aí no último upgrade Temos ela com 8.730.000 de Damage E ela não tem efeito Não tem Blade Não tem Burning Não tem nada E a do elemento água Tem 40% de crítico aqui com a Al-Sing Com a Al-Sing também Ela tá com range de 71.9 Pra falar a verdade Eu achei meio pequeno Porque, mano A Al-Sing aumenta o range pra caramba, velho Se você colocar uma Al-Sing, por exemplo, no Sung Que eu acho que já pega um range grandão Mano, ele pega tipo papo de 115 de range, saca? Então Ela tá com range meio pequenininho mesmo Sem Al-Sing aqui, né? Al-Sing ela aumenta 50% do range Então, naturalmente, ela deve ter no máximo Uns 40 de range Talvez menos E um SPA de 6.60 segundos Ela tem um SPA bem alto E isso é complicado E como eu disse Dá pra equipar 3 dela no mapa, beleza? Aí multiplicando esse damagezinho Que ela tem uma vez aqui, ó Aí como ela tem 8 milhões e 73 de damage Vamos ver aqui, ó Aí vezes 3 Ela tem 26 milhões de damage com a Al-Sing Com os 3 upados no mapa, beleza? Só que aqui vai, tipo, 3 vezes o dinheiro que você vai poupar Mas até que eu não achei ruim não, velho Pra falar a verdade Com a Overlord já dá uma Comprimidos 3 assim Mas até que tá interessante com a Al-Sing aqui, velho 26 milhãozão nos 3 juntos aqui Até que tá legal Aí vamos tá somando esse dano máximo dela aqui Com a Overlord Pra nós ter uma noção 8 milhões mais 400% Aumentaria pra 35 milhões Nossa, mano Ela é mais forte que o Asta? Uai, só Calma aí Al-Sing aumenta 25 E a Overlord 425, né? Então tá certa a conta Caraca, mano Aumentar dano, hein, velho Caraca, mano É que ela tem bastante dano, velho Acho que ela é melhor que o Asta Pra falar a verdade Acho que ela é melhor que o Asta Deve ser o melhor personagem do update, então Ah, não Acho que o melhor Acho que deve ser o Ichigo Mas... Tá bom, galera Tá aí a nossa Noelizinha Noel é serva da realeza É nóis Tamo junto Falou, valeu E fui Música Música